ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. No dia de São Pedro, devotos fazem procissão fluvial em homenagem ao padroeiro dos pescadores. E ainda, como foi a festa dos visitantes em Parintins. E a preparação dos bois para o festival que começa daqui a pouco. O Jornal em Tempo, Isaruá. Boa noite. A Secretaria de Educação do Estado declarou hoje que o vídeo feito por alguns alunos de uma escola na zona leste da capital não passou de uma brincadeira. Eles aparecem encenando o preparo de drogas. Mesmo assim, o caso virou de polícia e chamou a atenção para a falta de segurança no bairro. O vídeo foi parar nas redes sociais. Os alunos falam em preço, gramas. Mas tudo não passou de uma brincadeira, segundo a direção da escola. Os estudantes teriam usado ervas para nem mostrar como maconha e outras drogas são confeccionadas. Eles gravaram o vídeo durante a preparação de uma peça teatral de conscientização contra o consumo e o tráfico de drogas realizada na quinta-feira nesta escola do Jorge Teixeira, na zona leste da capital. O problema é que tudo isso virou um caso de polícia. A polícia agora tenta localizar os alunos que aparecem no vídeo e eles vão ter que prestar esclarecimentos sobre o conteúdo exibido. Chegamos lá e já não tinha mais ninguém, só tinham vigia. Depois foi feito contato com alguns alunos que se encontravam na porta da escola. Os mesmos disseram que eram brincadeira de aluno. Mas o capitão Henriques já se encontra agora em contato com a diretora da Vasco Vasques para identificar os alunos. A escola é uma das mais tradicionais do Jorge Teixeira. Atende alunos do ensino fundamental e médio. Mas quem estuda aqui ou mora aos arredores diz que a criminalidade assusta dentro e fora do colégio. Estava tendo a semana de drogas aí. Aqui? Ontem. Ontem mesmo? Ontem, só que foi de manhã. Mas estava fazendo a apresentação do primeiro ano para o segundo e para o terceiro. Alunos e moradores reclamam sem mostrar o rosto porque temem represália. Eu já tenho 15 anos nessa esquina aqui, eu já sei como funciona essa espécie velha, essa escola aí. Ensino mesmo que é bom para os alunos, isso aí não presta nem ensino. Para a polícia, o vídeo mesmo não passando de uma brincadeira foi irresponsável porque essa área é monitorada devido ao tráfico de drogas e o Jorge Teixeira é um dos bairros da capital onde a criminalidade só cresce segundo os indicadores da própria Secretaria de Segurança Pública. O crime mais comum por aqui é o roubo. Mas os registros de homicídios saltaram de 51 em 2016 para 94 no ano passado. E este ano, já são mais de 300 ocorrências. A Seduc considerou a divulgação do vídeo irresponsável e lamentou o transtorno. Já a Secretaria de Segurança Pública espera diminuir os índices com base no policiamento a partir da que foi instalada na área do Fuxico, ali no Jorge Teixeira, onde funcionam vários comércios. Uma dupla foi presa, suspeita de ter participado do assalto que terminou na morte do sargento da Polícia Militar, Ayub Carlos França de Araújo. Um terceiro envolvido se entregou hoje à tarde à polícia. Ele que teria lutado com o PM durante o assalto. Dois dos cinco criminosos que participaram do crime já haviam sido presos no começo deste mês. E a Assembleia Legislativa do Estado tem questionado o contrato do governo com a empresa de segurança do ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani. Um coronel aposentado também desabafou na internet. O Ministério Público do Estado investiga o contrato milionário. Mas os promotores responsáveis preferem não comentar o assunto antes do fim do trabalho. Na Assembleia Legislativa, o contrato com a empresa do ex-prefeito de Nova Iorque tem sido motivo de críticas. O que ele veio nos dizer, nós já sabíamos. Dito, aliás, de forma muito ilustrada e competente, tanto pelo secretário de Segurança, o delegado federal Sérgio Fontes, quanto pelo general Teófilo, comandante militar da Amazônia. A empresa do ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani, já recebeu do governo do Estado 1 milhão e 700 mil reais. Isso é mais de 30% do valor total do contrato de 5 milhões. O negócio foi fechado na moeda americana. O que significa que, no final, pode ficar muito mais caro. Segundo o governo, a empresa vai colaborar com ações que reduzam a criminalidade no Estado. Na quarta-feira, o ex-prefeito esteve na capital para entregar a primeira fase do projeto. Esse áudio, contra a decisão do governador, viralizou na internet. Esse cara vai ensinar o quê para a gente? Acabou de anunciar aí que o Estado do Amazon tem que combater as drogas na fronteira. Por que é que não sabe disso? A gente fica com o pires na mão, pedindo migalhas para comprar viatura, comprar uniforme, dar aumento, melhorar o salário. Quem gravou o áudio foi esse coronel da reserva da Polícia Militar do Amazonas. Ele está aposentado, mas fez o desabafo e enviou para um colega de farda. É injusto contratar esse senhor para vir aqui levar o dinheiro público sem dar solução, porque ele não vai dar solução. O contrato também gerou opiniões contrárias nas ruas. Ele tinha que ter investido realmente em segurança, saúde, principalmente. Esse dinheiro foi jogado fora. A segurança pode até ter na casa dele. Isso para ir do nosso dinheiro e aplicar em uma coisa que não tem nada a ver com o Amazonas. Poxa vida, a gente está precisando de dinheiro para várias outras coisas, né? E acho que foi uma perca de dinheiro. Moradores do bairro da União viveram momentos de tensão hoje à tarde durante um tiroteio. Cerca de 10 pessoas chegaram ao bairro e começaram a atirar. Duas pessoas foram atingidas pelos disparos. Uma delas morreu no local. A polícia investiga o caso. Os criminosos estavam encapuzados e usavam coletes à prova de balas. Em instantes, ex-prefeita de Atalaia do Norte é condenada por improbidade administrativa. E ainda, casos de malária aumentam no Estado. Voltamos já. Tchau. 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 Obrigado.